Timó, piu, piu, tacatacatu, catacatu, 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 catacatu Fah-ha-ha-la-truspe Guz na área e hoje a gente vai jogar esse joguinho chamado Astro Ace Que é aquele jogo de navinha, você só fuzila todo mundo e vai ser feliz e não tem mais o que falar É isso, simples assim Eu preciso lembrar como é que eu jogo, porque eu sinceramente não lembro Aqui ó, atirei, atirei, atirei Tchutu, 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 tchutu Ele não é... Ai, ai, ai Ele não é daqueles joguinhos que você pode sair da tela, tá? Já adianto vocês E eu tô tomando uma porrada pra caramba Que batata que eu sou Se você sai da tela, você morre, tá? Já vou avisar Ih, mas meu, eu gosto de joguinhos, acho da hora Você vai... Você vai comendo a bomba que nem um potato Vamos andar, vamos andar Velocitado, velocitado Ui! Ui! Você tem sim uma quantidade de bala, tá? Então você tem que ficar pegando bala aqui na bagaça Eles estão querendo me matar, isso não é legal Não mate as pessoas Uh! Eu gosto bastante desse daqui Mas pra ser muito sincero com vocês Eu ainda prefiro aqueles que você vai seguindo na horizontal, tá ligado? Só vai andando assim, vai vindo os bichinhos Putu, tinha um joguinho de Super NES A galera que é véia vai saber Chamado UN Squadron Ih, morri! Mano, era legal demais aquele jogo, gente Eu tô viajando, vamos jogar de verdade Pera, foco, foco, foco Você pode, conforme você vai passando das fases, você vai liberando novas armas, novos bagulhos Eu tô com essa nave aqui porque eu sou meio batata, mas tem umas mais da hora O tipo de tiro também você pode mudar Ai, ai Isso aqui, ó Isso aqui eu acho que é um tiro novo Vamos ver, olha lá Eita nois Eita nois Não Isso aqui é bom, isso aqui é bom, cara Eu que sou o mesmo, o bagulho que segue é bom Isso eu aceito Mano, eu consigo morrer até assim, gente Sai de mim Sai Sai Tentando ficar vivo Calma Aplau Rá Não contou com a minha estus O que é isso? Pega um escudinho Outro escudinho Morre Sai Pronto, agora que eu já tô Tô bom, tô bom Esse joguinho era de Super NES Era legal demais, cara Você ia andando, você ia pegando várias navinhas Pô, pode crer, Trupp Deixa nos comentários aí Vocês querem que eu traga esse tipo de joguinho de Super NES aqui? Vai ser acumulador, mas tem problema É só não ensinar como é que faz Vocês sabem, né? O jogador é proibido, gente Não posso ensinar Acabou as balas Socorro Não Cadê? Bala, bala Pula pra rola 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 Peguei Ah Vamos ver, ó Liberei alguma coisa O que a gente liberou? Liberei Uma navinha nova E um tiro novo Demorou Ó, tipo, você vai aqui pro hangar, ó Aí você escolhe sua navita Tá vendo, ó Eu liberei essa daqui Vamos ver Zephyr E aí de arma A gente tem Essa aqui Sei lá O que é isso aqui? Você acha Se é bounce? Não Cocheteias Quatro É tipo uma doze isso aqui É isso? Vamos ver Launch Caramba, moço Nossa, a nave é rápida, hein Mas ela vai morrer Que não é uma potato Tchoo Eles adoram os efeitos sonoros, né? Eu sei o que vocês gostam Vamos ver Ai Ah, idiota Que isso? Não Eu queria a minha doze É isso aí Aí Acabou a bala Aí Complicou minha vida Aí Aí Pega a bala Pega a bala Pega a bala Pula, pula, pula Botando vários mísseis Pega isso aqui Não Não Eu só tenho mais uma vida Se você olhar no canto A Canto Embaixo da esquerda Tem um escudinho ali Tem um, tá vendo? Só posso tomar mais um cutuco Aquela outra nave que eu tinha Ela tancava mais Essa aqui não tanca Mas ela é rápida Não é muito bom Porque eu sou uma batata Ah, preda Pula, pula, pula O que é isso aqui? Tamo Up Eu não acerto Esse bicho sou muito ruim Não Nossa senhora Tá, tá bom Calma Eu não quero pegar aqui não Gostei desse aqui Piu, 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 piu Não Desculpa Não era pra ter gritado Pega as balas Ah, o escudinho, o escudinho Demorou Tô com mais um de escudo Ó, agora tira o perufurico Vai tirando O que é isso? Tem um bicho voando ali Quem viu? Quem é isso aqui? Não Gente, na moral, né Na moral Pode me xingar Não, sério Xinga Pode xingar Que idiota que eu sou, véi Como essa nave é muito rápida Ó, velocitar Velocitar Não, esqueci que eu botei tiro Ah, uh, ah Pera aí, pera aí, pera aí Toma, safado Agora eu vou jogar sério Cê pode Ah, moleque Que o que é aquilo ali? Uma mina? Ah, é Será que as bombinhas? Ah não Eu solto umas minas pelo furico Olha lá que da hora Gostei, gostei das minas, hein Gostei, gostei Tiro é bom, cara É que eu sou ruim mesmo É por isso Toma 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 Boa, moleque Vai mina Pega eles Onde é que eu pego aquele tiro de cima? Peguei, vai Isso Eu sou muito ruim de mira, né? Eu não acerto o tiro nos caras Até com tempos Ah, sai Desculpa, a gente Tô gritando Eu vou parar de gritando Prometo Nossa senhora Engoliu Ai, que poder O que é isso? Sai Não sei o que eu fiz isso Tá, calma Eu quero pegar outro tiro Com esse aqui Deus É Para de morrer Seu cotoco Vamos lá Vamos lá Batei meu recorde agora Quem vai ficar com esse tiro aqui Que eu posso acertar mais área Que eu sou mesmo Por isso a gente não morre tanto Beio, viu? Legal, moleque Beio De beis aí, vacilão Não Nossa, o míssel me salvou O animal O que é isso aqui? Damage up Ah, tá O que é aquele ali? Vamos ver Tem um míssel mais Ah, olha os míssel assassinos Ai, tem muito bicho Tô com medo Caramba, os míssel Vai que vai Oh, isso aqui é importante Ah, não Tô aumentando Vamos para as colinas Ah, não 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 quero Ah Essa nave é muito ruim Vamos lá de nave Vamos ver Essa aqui tem um escudo só? Não Essa aqui, ó Vamos ver Que essa aqui tem mais escudo Busca que é legal, né? Oh, mas afado Toma, preda Toma Ai, que Nossa, sério Eu sou muito bom No virtual Sou muito bom Não, não quero aquele tiro, não Confesso que Confesso que Desse para controlar com o mouse Eu ia ficar muito mais feliz, velho Difícil vestir nos tecrados Calmo, calmo, pulo, 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 pulo Peguei um busco Ah, mas isso é um retardadinho mesmo, né? Ah Não, peguei um tiro errado Pô, clã Não vale, velho Vou, vou, vou Fica triste Tô ruim, né? Caraca Não Os bicho não morre, mano Isso me deixa muito triste Toma, não quero saber Morre É pior que ele tira o nan Que ele faz Piu, piu, piu Uh, quase Concentrado, clã Tô concentrado Não, não É me de up Será que se eu segurar e atira Ah, dá pra segurar Que legal Nossa senhora Quase morri pra praia Cadê uma vidinha? Cura nóis Cura nóis Cura nóis Ah não O cara soltou umas prendas Pô Que mancada Trupe Ó, ó Isso aqui é bom Isso aqui eu gostei O que que é isso? O que que é isso aqui? Um escudão Escudão é bom Porque eu sou cotoco Eu preciso de escudo Ah lá Ah, tem escudinho agora Vem ó Piu Como será que funciona esse escudo? Será que ele Danca um certo dano? Vamos ver Poma É não Não acontece nada Que beleza Bom Que eu testei o escudo Tô ficando bom Tô ficando bom As bala aqui Eu não lembro Eu não lembro Astro Ace Divertoso Valeu Fiz com muito amor Com muito carinho Um beijo meu Nino da torre Tchau Eu fui É nóis Tchau